Boa noite. A gente está sempre tentando manter um equilíbrio entre a alegria da vitória e a sensação ruim dos resultados negativos, mas sempre mantendo a tranquilidade em relação à equipe que tem começado os jogos, o estudo dos adversários. É muito importante isso. Hoje a gente não ganhou de qualquer adversário. A gente ganhou do melhor time do campeonato aí no interior, que vem apresentando um grande futebol, muito bem comandado pelo Moisés, e a gente teve que se desdobrar para montar a equipe, para tentar surpreender e, consequentemente, a gente está muito feliz por isso, pela resposta que os atletas vêm dando ao longo dos treinamentos. Muito satisfeito eles com o trabalho, a gente com a resposta que eles vêm dando. Então a gente está feliz por isso. E também pelo torcedor do Botafogo vir ao estádio e sair daqui com a alegria de uma grande vitória. Na verdade, houve ali um momento de susto, mas um jogo controlado. Eu diria para você que foi um jogo muito bem jogado, muito bem estudado, e onde nossos atletas aí tiveram uma noite feliz de fazer uma boa apresentação e uma grande vitória do Botafogo, realmente. importantíssima, os 10 pontos, os dois dígitos, temporariamente no G2, que é um sonho, né? E não passar nenhum momento perto da zona do problema, que assola demais as equipes do interior. Tudo isso aí vai nos dando força para seguir o trabalho aí com a rapaziada. E muito feliz também por aqueles que entraram, as substituições dando resultado. O cara sai do banco, ali fala que é o dedo do treinador. Mentira. Aquilo ali é a alegria do atleta, de você confiar nele e dos dois que entraram ali nos dar a resposta. Estou muito feliz por isso. Em relação à volta do Marcão, que jogou muito bem, ficou 15 anos parado. Esse jogo acabou se machucando e tal. O dançou, pediu para sair, mas jogou muito bem. A gente, desde o início, a gente frisou a importância dele, né? Ele era uma referência, um jogador que veio para ser o matador aí, realmente. E hoje ele fez jus, né? A essa responsabilidade que lhe é atribuída. Então, estou muito satisfeito também com isso, dele estar... Porque o futebol, na verdade, nada mais é do que uma divisão de responsabilidades, né? A responsabilidade sempre maior é do treinador. Mas de fazer gol é dele, né? De evitar lá atrás é do Neneca e dos zagueiros. E por aí, assim as coisas acontecem. Mas o Marcão é uma pessoa extremamente humilde, dedicado, parceiro aí de todos. Todo mundo ficou numa alegria incontida. E ele falou para mim, né? Naquele momento do gol, que dedicando a mim aquele gol, eu fiquei emocionado. Porque é um cara que a gente acredita muito nele. E é um extremamente profissional. Esse momento que ele estava lesionado. Ele veio três, quatro vezes o clube por dia. Então, esse é o nosso grupo, né? Agora é hora de comemorar. Agora não. Agora hoje... Hoje eu, a comissão, os torcedores, a diretoria, deixar os jogadores em paz. Para eles fazerem o que eles quiserem. Porque na segunda a gente retoma forte. Falei para eles, na segunda-feira eu vou chegar nervoso aqui. Já pensando no Santo André. Eu queria fazer duas perguntas para você. Na saída do primeiro tempo, a camisa enorme de deslocação, disse que a todo momento você chamava para pegar o jogador, o Mirassol. E ele estava falando, a camisa enorme de deslocação, a camisa enorme de deslocação. E na saída do campo, o Xuxa falou que o Mirassol atropelou o Botafogo. Hoje, aqui na tarde, o Jogar Xuxa. Se você pudesse a sua versão, até porque a gente faz uma visão correta, eles falaram isso, você também tem a sua fala. E eu queria que você falasse também com um negra. Na saída do jogo, ele falou muito criticador, ele tomou o gol, ele falou que perseguiu todas as pessoas. Como é que ele dava isso? Não, ter tranquilidade. Eu falei, eu fiquei 13 anos fora do futebol Ribeirão Pretano. Acho que muitas coisas evoluíram e outras involuíram. Então, a gente tem que sempre ter tranquilidade ao analisar isso. Mas vamos por partes. Primeiro, o garoto, camisa nova. Foi até oferecido para a gente aqui, jogador do Bahia, que estava na ponte. Garoto novo. O que ele está falando aí é coisa de um garoto inexperiente. Segundo, ponto 2, o Xuxa. Garoto maravilhoso, gente fina. Foi meu atleta no ABC de Natal. Mas ele viu outro jogo. A gente foi dono do jogo a maioria do tempo, apesar da grande qualidade do Mirasol. Eu acho que eles têm que ter um pouco de humildade nesse momento ao falar isso, de atropelar até mesmo, porque o placar diz como que foi. E a terceira situação aí, o Neneca, ele tem toda a nossa confiança. Ele é uma pessoa de muito boa índole, de caráter, de qualidade, de experiência. É o goleiro número um da gente hoje. E enquanto estiver aí se dedicando, pediu ajuda às pessoas. Então, eu peço aí, até em nome dele, as pessoas que estão aí, seja por questões pessoais, políticas e outros, parar com isso. Vamos fechar o Paulistão. Nosso objetivo é fazer um bom Paulistão. Vamos acabar o campeonato. Depois aí, o clube, todo mundo vai tomar suas decisões que achar melhor. Mas, nesse momento, não adianta ninguém falar nada. Não adianta postar aqui alguma coisa ou falar que tem prazo de... Todo treinador tem prazo de validade. Todo atleta tem prazo de validade num clube. No momento certo, essa validade, ela chega com aqueles que realmente, né, que tem caráter, tem brilho. Certo? Eu tô... Desculpa, né, citar esse assunto aí, mas eu acho que hoje, pra quem tá na corda bamba, a gente pulou aí um carnaval legal aí nesse jogo do Mirassol. Nossa, referente ao pitivo. Foi a escolha por esse jogador. Como você avaliou ele dentro de campo? Diego Pituga tem lugar nesse time agora, ao retorno dele, mas você perdeu um arcão. Diego Pituga pode substituir um arcão também, bom? Acho difícil, mas eu também não quero antecipar, né, eu falei na coletiva antes do jogo que eu não colocaria outro meia, porque me questionaram em relação ao Bernardo e acabou que veio o meia, só que veio outro meia, né, por causa da escalação do Mirassol. Então o Vitor precisava, né, dessa... Pô, achei fantástico a atuação dele, após tanto tempo fora de combate aí, ele perseverou, ele armou, no primeiro tempo tirou um pouco o espaço dele, o Rafa um tirou o espaço do outro, mas a gente corrigiu isso no vestiário e independente disso, esse grupo aqui é um grupo que no dia a dia é muito bom de trabalhar. A gente está com um tapume aí no ouvido e estamos trabalhando, trabalhando, dando as respostas dentro de campo, perdemos três jogos para três equipes monstruosas em relação a nós, normal, e nos outros jogos a gente está 100%, para mim, hoje a gente está 100% em casa, e vamos continuar tentando matar em casa e não morrer fora. Esse é o nosso objetivo para buscar aí, né, uma classificação, mas eu te falo que a gente já está muito perto do primeiro objetivo, que é a pontuação de permanência. E após essa pontuação, desculpe aí os mais fanáticos, né, mas a gente tem que trabalhar no melhor campeonato do país e mais difícil com os pés no chão. E o nosso grupo está trabalhando assim. A gente está começando a querer ver um horizonte diferente, mas isso ainda tem aí muita coisa pela frente, mas abrimos o retorno aí de forma maravilhosa. e agradecer, claro, né, a presença do torcedor, que mais uma vez aí nos apoiou, acreditou. Naquele momento da dificuldade ali do empate, houve a normal, mas um certo suspense, mas aí a gente fez as alterações e as alterações deram certo. Acho que pela primeira vez eu consegui também tirar o máximo aí daquela rapaziada que entrou e mudou realmente o panorama do jogo. Posso dizer exatamente sobre esse ponto, alterações, né? Também havia uma certa crítica quando alterava a equipe, e muitas vezes você não alterava por necessidade técnica e resultado, muito mais por necessidade física. As duas primeiras hoje também foram físicas. A Câmara foi até onde deu, o Vitinho foi até onde deu, mas você ainda teve a oportunidade de tirar o bilhão colocando o Fernando, inclusive faz que é o autor do mundo. O que você explicasse nessas alterações? Olha, alterações lidas durante o jogo, né? A gente, você joga um jogo contra equipes de Série A, você tem que pensar num prisma. Enquanto você joga com um time que está aí no mesmo patamar de você, você tem que, talvez, seja necessário você ousar mais um pouco. Mas essa ousadia, porque depois você faz contra a Ponte Preta uma alteração, e toma cinco aqui em casa, você, como teve equipes aí que jogaram muito aberta, e acabaram tendo placares aí dilatados, aí você complica o trabalho. A gente está com um trabalho hiper, super. Se você for analisar os gols prós e os gols tomados do Botafogo, existe um equilíbrio muito grande. E é isso que a gente trabalha visando esse equilíbrio aí. Mas agora, no momento, é realmente, hoje, comemorar bastante. E a gente não ouve... A comissão técnica está fechada com os jogadores, e a gente está cada vez mais imune a qualquer outra situação que não seja poder classificar o Botafogo. Porém, eu te digo que mais três, quatro pontos aí, vai ser uma meta atingida. Eu vou pagar até um churrasco aí para a rapaziada. E após essa meta, quem sabe a gente vai pensar na segunda, na classificação, que seria uma glória imensa para um grupo que é merecedor.